E as outras coisas, os serão apresentados. Então, nessa noite, mova-se em primeiro lugar, amém, meu Deus? Porque das outras coisas, os serão já estão tomando um monte, tá bem? Nós vamos lá no Senhor. E a gente vai falar 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 no Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.